Carregamos o orgulho de ser digna. Porque somos talento. Empatia. Honestidade. Família. Diversidade. Solidariedade. Porque somos humanas. E isso nos faz uma das melhores empresas para trabalhar na Paraíba, pelo quarto ano consecutivo. E em 2021, somos a terceira melhor empresa para se trabalhar na Paraíba. Essa conquista só foi possível porque temos as melhores pessoas. Ser GPTW nos enche de orgulho. Orgulho de ser digna. Eu tenho orgulho de ser funerário. Orgulho de ser funerário.